E bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar para vocês uma coisa muito legal que é como você conseguir diminuir o DPI da tela do seu smartphone e fazer isso sem root, sem usar launcher e nenhum app. Eu vou ensinar o passo a passo como fazer isso e fazendo uma comparação o que é DPI e por que você diminuiu o DPI da tela do seu smartphone. Antigamente quando a gente formatava o computador, a primeira coisa que eu fazia era mexer na resolução da configuração da tela. Era você diminuir as coisas para você conseguir ganhar uma proporção maior de tela e trabalhar melhor no PC. Pelo menos era isso que eu fazia. Dá para fazer a mesma coisa no seu smartphone. Você consegue diminuir tudo no seu smartphone para você ganhar uma proporção maior de tela e trabalhar melhor no seu smartphone e mexer melhor no seu Android. E eu sei que muita gente tem vontade de fazer isso ou já fez usando root ou usando launcher para fazer isso. Eu vou mostrar agora nas configurações como fazer isso sem root e sem launcher. Então já estou com o meu Android em mãos. E é claro pessoal, se você não gostar eu vou ensinar como voltar ao normal de novo. Vamos entrar então nas configurações do nosso Android. Vamos ir lá embaixo, sistema e vamos ir lá embaixo em sobre o dispositivo. Aqui embaixo então você vai procurar por número da versão ou número da copilação e apertar 7 vezes. Dependendo da marca do Android, essa opção fica um pouco escondida aí em outras opções. É só você pesquisar como se tornar um desenvolvedor ou programador do seu smartphone. Então apertou 7 vezes, vai aparecer que você é um desenvolvedor ou programador do seu smartphone. Você volta uma vez e vai ter a opção programador ou desenvolvedor. Você entra nessa opção e aqui você vai descer lá embaixo. Vamos descendo. Até a gente achar menor largura ou largura, alguma opção assim. Vai estar por padrão 360 dp. Vamos entrar aqui para vocês verem. E o que a gente vai fazer? Eu vou colocar 460 dp. Vou apagar apenas o 3, vou colocar um 4 e vou dar um ok. E olha só como ficou. Ficou bem menor, né? A gente vê que a gente ganha uma proporção de tela maior no nosso smartphone. E vou voltar aqui para mostrar para vocês como vai ficar os ícones. A gente ganha mais espaço. Como vai ficar a tela. Pode ver que diminui bastante. Pode ver aqui que no Facebook diminuiu bastante, né? Fica bem bacana, pessoal. Olha só. Não fica tão grande na tela, tá? Você ganha mais proporção para você estar entrando nas coisas e estar mexendo aí no seu Android. A mesma coisa vai acontecer em todos os seus apps. O WhatsApp também. Pode ver que fica menor. Quando você for entrar nas conversas, né? Fica menor. E eu gosto de deixar assim no meu Android. Caso você não goste, não gostou, vamos voltar para o normal. Basta entrar em configurações novamente. Entramos lá embaixo em sistema. Aqui a gente não precisa entrar de novo em sobre o dispositivo. É só entrar direto em programador ou desenvolvedor em sistema. E aqui você vai lá embaixo novamente e coloca aqui, ó, 360 de novo em menor largura e dá um OK. E olha só. Vai aumentar novamente aí no seu Android. Mostrando a diferença para vocês, ó, os apps ficam muito grandes na tela, né? As configurações aqui da tela inicial também vão voltar ao normal, com os ícones bem grandes. Então vai de gosto de cada um, né? É uma coisa legal de fazer para quem quer ganhar uma proporção maior de tela aí e deixar as coisas menores no seu Android. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como diminuir o DPI do seu smartphone sem root, sem launcher e sem apps. Uma coisa diferente aí para você que nunca viu. E não se esqueça, né, pessoal, de deixar o like. É muito importante. Compartilha o nosso vídeo e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!